O que é isso? Estou pensando em coçar o que? Coçar assim, ó Coçar onde? A minha escosta, já que você não tem unha Ah, Fife Fife não, coça aí Coça aí, tá coçando minhas costas Aonde que está coçando? A escosta inteira Minha mãe fazia isso, vai ter que fazer também Ah, rapaz Isso aí, Fê, uma delícia Não acredita que eu escutei isso, não Não, 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 não Eu não vou ficar passando esse negócio Estou com as costas Você tem que estar coçando Ela está coçando, cara, eu gosto que coça mais forte Não acredita que eu escutei isso Mamãe fazia Eu não vim aqui pra ser sua mãe Eu sei, mas está coçando, coça, cara Você não tem unha nenhuma, cara Não sei Era chata, brother Olha que eu vou ter que ficar fazendo Ah, aliás, é uma parada muito dolorosa fazer isso Faz com força, cara Faz com força Não, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer isso Não quero fazer isso Cara, é muito chata Eu sou chata Eu sou chata Faz um minuto só Ela não faz nada pra mim Tô ruim Pô, Natália, gostoso com as quinhas nas costas Ela não faz nada É ingrata Você nunca recebeu, não, Natália, com as quinhas nas costas? Tua mãe não fazia nada Eu fico aqui nessas costas Eu falei, a mãe ficava horas Pô, a minha mãe fica horas Minha avó Minha mãe tem uma unha que dura e grande É muito bom A unha da minha mãe é a melhor que ela Você não gosta de unha grande? Quem? Você? Aham Não tenho aqui Como é que eu tenho a unha grande aqui? Aqui é impossível Tenho Minha unha sempre é grande Agora aqui Quebra, não tem uma lixa Preciso deixar crescer direito Obrigado, Natália Depois tu fica brigando comigo Eu te chamo de viadinho Agora tu pode me chamar de burra a hora que tu quiser É, é, é Você reconheceu o que é É Não, já antes das fotos eu tinha pedido Você pode chamar de o que você quiser Eu sei que eu não sou mesmo E é, também Ainda por cima Não vou falar não Deve falar merda aqui Mas vai te magoar, então É, então sai de cima de mim Por quê? Porque tá me apertando Melhorou? Melhorou Quer voltar? Não Chata, cara E aí, champion Ela é muito chata, cara Vai ter uma muralha agora entre nós O que é isso? Tô aqui? Ó, se você vier de noite Pra mim me abraçar Eu vou botar a muralha Passar a cotovelada A minha muralha Ai, caramba Vem, vem daquele jeito Eu vou te dar um soco no ouvido, Fernando Não, não me esqueça Beijinho Não, não dou bosta nenhuma Toma no cu Tira essa mão daqui Vem cá Fica e vira pro teu lado Fica aqui Fica aqui Fica aqui O que é isso? E a gente pensa... E a uma do tipo de... Não tem nada de ver... Faz uma semana, não? Que coisa...